Olá, minhas delicinhas da internet! Como vocês estão? Feliz ano novo! Primeiro vídeo do ano, né? Quero desejar que esse ano seja repleto de alegrias, de sucesso, de realizações, coisa boa pra gente. Eu tenho certeza que vai ser um ano, uma viradinha de chave. Vai ser um ano incrível, vai ser um ano onde a gente vai, de fato, realizar tudo o que a gente já planejou, todas as metas que a gente já estabeleceu nesse começo de ano, tá bom? Então, bora lá! Bora correr atrás pra fazer acontecer. Vamos que vamos! Vamos pra cima! Hoje, eu quero falar um pouco sobre uma reportagem que eu li com milhões de views. Vídeos de faxina sensual se espalham pelo YouTube. E eu tô percebendo, em termos de criação de conteúdo, essa tendência, né? De mulheres criarem um conteúdo mais sensual, a fim de angariar aí pessoas, até mesmo pra ir para outras plataformas como OnlyFans, onde, de fato, elas conseguem ganhar dinheiro. Porque o YouTube, ele tem uma política, né? Onde você não pode apresentar um conteúdo de nudez, senão o seu vídeo e o seu canal, inclusive, pode ser excluído, pode ser tombado. E aí, você perde o canal, tem que começar do zero. Claro que elas têm táticas, elas têm, geralmente, três, quatro canais, né? Enfim, no YouTube, fazer isso é algo mais arriscado. E as pessoas recebem denúncia mesmo, né? E muitas vezes acaba tendo o canal aí excluído da plataforma. Então, eu quero trazer essa questão de uma forma bem ampla, né? A gente sabe que, nos últimos anos, o que aconteceu? Aconteceu uma pandemia mundial, né? Que acabou interferindo na renda de muita gente. E muitas mulheres se viram sem seus trabalhos, se viram com seus filhos, tendo que administrar tudo isso. O que é bem complicado, a gente sabe, né? E antes de fazer qualquer julgamento de valor, eu entendo toda essa situação macroeconômica. Eu entendo que muitas vezes as mulheres, elas precisam, de qualquer forma, trazer aí comida. Você vê o seu filho de dois anos, às vezes, chorando. E você tem a possibilidade de encontrar uma forma lícita de trazer comida para o seu filho. Então, a intenção desse vídeo aqui não é julgar, mas é trazer uma reflexão. Quando a gente joga um tipo de conteúdo desse na internet, ele não sai mais da internet, né? Por mais que ali naquele ônibus, enfim, seja uma plataforma privada, as pessoas pegam as fotos e jogam em outros lugares, né? Então, antes de entrar num negócio desse, de expor o teu corpo, você tem que pensar em todas as... como isso vai reverberar no futuro. Porque pode ser que você esteja dura, sem dinheiro agora, e que você faça isso. Mas, daqui a 10 anos, você esteja numa situação diferente, e aí as suas fotos vão continuar aí na internet, né? Então, assim, antes de entrar num tipo de negócio desse, né? Disposição do corpo, pensa se é isso mesmo que você quer. Pensa, assim, em como vai ser no futuro, como você vai lidar com isso, se você vai ter psicológico para lidar com isso. Eu já vi muitos relatos de mulheres que entraram na plataforma, ganharam muito dinheiro, eles ganham 70 mil, 80 mil reais nos primeiros meses, assim. É um dinheiro surreal que dá para você ganhar, sabe? Mas, depois, se arrependeu e não teve como tirar mais as fotos da plataforma. Então, assim, gente, é bem complicado isso. Eu entendo que é uma decisão muito difícil, às vezes a pessoa fala, não, só tem... só essa é a solução. Mas, será que só essa é a solução mesmo? Será que só tem uma saída? Será que a saída é só esse tipo de trabalho? Será que, em vez de vídeos sensuais, eu não poderia fazer outro tipo de conteúdo? Claro, a gente sabe que a atração para esse tipo de vídeo é bem maior, né, gente? E o dinheiro também é bem maior. Mas eu quero refletir na questão de você pensar nas consequências, sabe? Disso tudo. Porque, será que vale a pena eu ganhar muito dinheiro, mas ter a minha privacidade invadida? Todo mundo vendo meu corpo, minha intimidade, sabe? E, assim, tem pessoas que acham que, às vezes, tem um corpo bonito, que esse é o caminho mais rápido, o único caminho possível. Mas você pode pensar em outras estratégias. Já que você é uma pessoa bonita, que chama atenção, tem outros tipos de vídeo também que podem dar um resultado interessante para você. Atrair mais publicidade, né, moda. Enfim, eu só quero trazer... Eu sei que a situação não é tão simples, é algo complexo. Mas eu quero trazer um pensamento aqui. Eu falei, vou conversar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a gente precisa pensar em outras possibilidades, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu vejo mulheres ganhando muito dinheiro com isso, eu vejo gente depois arrependida. Falando, não sei por que eu entrei. Aí, depois fica meio que estigmatizada até, sabe? Então, é isso. Sulamita, bom dia. Ângelo, bom dia. O que eu quero dizer é que sempre tem possibilidades, gente. Existem possibilidades e vamos pensar, sabe? A possibilidade nem sempre vai ser o caminho mais fácil, mas vai ser o caminho que, a longo prazo, vai te dar mais retorno. E você aí, o que você acha disso tudo? É interessante a gente pensar nisso, né? Então, tá bom. Um bom dia para vocês. Quero que vocês pensem também, se inscrevam no canal, deixem seu like. É isso aí, beijão.